Os melhores momentos de Philadelphia Eagles e New York Giants é clássico da NFC Leste pra você acompanhar aqui nos melhores momentos da NFL Brasil. Quem tá comigo pra esse jogo? Betinho. Temos aí um duelo muito interessante de duas equipes que precisam se provar ainda mais, né? E logo na primeira campanha uma terceira pra seis pra Daniel Jones e seu ataque pra já ser engolido. E já tirar o ataque de campo na primeira campanha. E é isso que o Eagles precisa fazer, né? Três vitórias, duas derrotas na temporada. Precisa ganhar esse jogo pra se manter competitivo aí na briga pra vencer a divisão. E a cara do primeiro quarto foi isso daí, né? As defesas aparecendo, o saque pra um lado. Dessa vez foi o Brian Burns do Giants. De volta a campo, Daniel Jones. Aí numa terceira pra três jadas, ele vai ser perseguido e vai ser engolido mais uma vez. Mais um sec na conta pra essa defesa. Veio muito bem ali a linha defensiva do Philadelphia Eagles pra forçar a parada. E ainda no primeiro quarto vai ter uma conexão ali. Vai finalmente marchar um pouco mais a equipe da Philadelphia na conexão ali com o AJ Brown. É pra mover as correntes. Mas numa terceira pra dez mais uma vez. Jalen Hurts vai ver a pressão chegando. Vai tentar ganhar. Vai pra um lado, vai pro outro. E vai ser engolido. Pra quem lidera a NFL em sex pra surpresa de muito. Dexter, Law School, direito a muito remolê de rebolado, meu querido Betinho. É, agora já no segundo quarto, quem vai ter a oportunidade de marchar o campo é o New York Giants. Daniel Jones escapa o pocket depois de sentir a pressão. Consegue o Chief Army ali em cima do calor, o Cooper Dejan. Mas não adiantou nada. E a quarta descida, quem volta pra campo é o ataque do Philadelphia Eagles. E aí ainda no campo defensivo, encarando uma segunda pra dez. Jalen Hurts vai receber o snap. Opta por entregar para Saquon Barkley, que tá voltando pra Nova York. Depois de ter sido dispensado pelo time dos Giants. E uma excelente corrida pra colocar o time já na cara da endzone. Na redzone, Saquon Barkley aí de volta em Nova York. É, e numa segunda pro gol, a bola vai voltar pra mão do Camisa 26. Que vai tentando entrar na endzone de todo jeito. Vai ser empurrado, empurrado, empurrado. E vai garantir aí o seu primeiro touchdown. A lei do ex, ela é infalível em todo e qualquer esporte ali. Sobrou uma conversa ali também com o Dexton Lawrence. Mas achou ele um espaço. A OL também deu aquele empurrãozinho no final. Pra colocar ele dentro da endzone. Ataque dos Giants de volta pra campo. Mas numa terceira pra onze, Daniel Jones vai ser engolido mais uma vez. Não faltou sec pra essa defesa da Philadelphia. Que tava devendo aí um jogo mais dominante dessa vez ali. Foi o Bryce Huff. E na sequência vai ter o punch da equipe do New York Giants. E a bola vai ficar com o Calouro. Cooper de Gin. Que vai conseguir achar um bom espaço. Vai passar ali da linha de 30. Chegando próximo da linha de 40. Até ser derrubado finalmente na linha de 42 jadas. O Calouro finalmente ganhando espaço. E a torcida da Philadelphia que é pra ele. E numa segunda pra onze, Jadas vai ter play action. DJ Lennertz vai ganhar tempo pra fazer o passe curto com o Kenneth Guenel. Que vai dar um spin move muito bonito. Pra conseguir mover as correntes ali. Um grande avanço pra equipe da Philadelphia. Que na sequência da campanha, numa quarta pra três, Betinho. Vai pendurar essa bola com o AJ Brown. Que vai levar ela pra casa. E abrir 14 a zero depois do extra point. A campanha aconteceu de tudo aí pro Philadelphia Eagles. Primeiro retorno do Cooper de Gin. Que era bem reconhecido na faculdade por fazer isso. Depois uma conexão com o Running Back 2 e o Kenneth Guenel. E aí aparecendo o recebedor 1. AJ Brown voltou semana passada. Mais uma semana entrando na endzone. O recebedor teve mais uma grande partida. Foram 89 jardas no total. E aí garantindo o primeiro touchdown aéreo do time da Philadelphia fora de casa. Quem tenta o passe longo aí é Daniel Jones. Mas o Calouro Quiniel Mitchell tá em cima do Calouro. Malik Nabors consegue forçar mais uma quarta descida. Colocando o time da Philadelphia de volta com o seu ataque em campo. Dessa vez, quem consegue mais um sec é ele de novo. Sexy Dex. O líder da liga em secs. Consegue chegar ao quarterback mais uma vez. Foram quatro secs pra equipe de Nova York no total. Conseguiram colocar Jones de volta a campo. É, e deu tempo ainda pro ataque dos Giants voltarem mais uma vez pro campo. Pra tentar marchar e pontuar pela primeira vez na partida. O Tyron Tracy conseguiu uma baita recepção. E depois quem consegue também aparecer é a Malik Nabors. Vai colocar a equipe de Nova York já na red zone. Que vai posicionar o time aí pro seu primeiro field goal da partida. Greg Joseph vai vir pro chute de 38 jardas. Já dentro aí dos últimos 10 segundos. E vai colocar essa bola no meio do Y. Pra fechar o primeiro tempo em 14 a 3. O New York Giants volta, né, pro seu ataque na primeira campanha da segunda etapa. Mas sem sucesso. Bom trabalho da defesa de Fladélfia. Pra conseguir recuperar essa bola e colocar o ataque comandado por Jalen Hurts. Mas o show à parte foi dele, né. Não tem jeito. Saco com o Barkley. Consegue uma grande finta. Uma grande jogada. E vai colocar o time na red zone. Já vibrou muito, né. Obviamente tava com um sabor especial nesse jogo. E aí vem a moda da casa, né, Betinho. Tush-push numa terceira pro touchdown. Pra colocar o terceiro TD do Eagles no jogo. Mesmo sem o seu offensive tackle ali. O Mailata ali na ofensiva do Eagles trabalhou muito bem. Várias corridas do Seiko com o Barkley. Demorou ali 5, 6 jardas pra ele ser encostado. Por algum defensor do New York Giants. Aí conseguiu mais uma big play até chegar na red zone. Pra finalizar o tush-push. Famoso tush-push. Jalen Hurd já tem mais de 45 touchdowns corridos na carreira. Aí numa terceira descida quem consegue o first down é o calor. O Tyron Tracy que também apareceu bem aí pro New York Giants. Mais uma peça que foi escolhida no draft pela equipe. Que tá tendo um bom rendimento. Terceira pra sete, Daniel Jones. E se a gente tava falando que a defesa do Giants conseguiu 4 sex na partida. A defesa do Eagles conseguiu 7 ornelas. É, e nesse último aí foi o Nacobi Dean. E pra surpresa de ninguém tem mais uma campanha do Eagles. Então tem mais corrida dele, né? Seiko Barclay conseguindo mais uma baita corrida. Ele que passou de 170 jardas terrestres na partida. Segunda maior marca de um jogador pela equipe do Philadelphia Eagles. E o Jordan Hurd falou. Eu não corro só em tush-push não, tá bom? Consegue ele escapar da pressão e garantir um first down correndo o camisa número 1. E colocando o time mais uma vez ali na goal line. Numa quarta pro gol com emoção. Vai pra endzone pra colocar 28 a 3, Betinho. E depois disso tivemos Drew Locke em campo pela equipe do Philadelphia Eagles depois desse touchdown. É, o Daniel Jones foi bancado ali nos minutos finais. Drew Locke entrou em campo. Tamo aí revendo o touchdown do Jalen Hurts. O Jalen Hurts terminou a partida só com 114 jardas aéreas. Mas foi um touchdown passado e dois touchdowns corridos. Foi um excelente jogo aí do quarterback do Philadelphia Eagles. Drew Locke aí tentando completar um passe no final do jogo que acaba sendo incompleto. Mas a partida terminou 28 a 3 no Philadelphia Eagles. Valeu, Ornelas. É isso, né? 28 a 3, vitória importante. E o revenge game de Sacon Barclay termina com sucesso.